Hello there! Aqui é o Ricardo da EnglishU e eu tenho um convite especial para fazer para você que está aprendendo inglês, espanhol ou até está sonhando fazer seu intercâmbio o nosso canal do Telegram tem muitas dicas gratuitas para você com muito conteúdo lá e esse convite é para que você esteja lá com a gente, acompanhe todo esse conteúdo e realize o sonho de se comunicar com segurança nesse idioma que você está estudando e também realizar o sonho de fazer o seu intercâmbio a partir dessas dicas e do nosso acompanhamento é gratuito, está aqui no link da descrição desse vídeo que você vai assistir e vamos então para a dica que você estava pronta para ver nesse vídeo espero vocês, vejo vocês lá no nosso canal do Telegram Bye Bye! Hi! My name is Enrico, I am 8 years old I live in Nimeia with my parents, my aunt and my brother I study English because I like and I want to visit new countries and I инд, my my favorite food foodz noodles and I want to visit my own back and I like and I like make 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 so it My favorite color is green. I have a catch, two fish, and a bird. My, in my eyes, three times, I like, I like, to go to the park. Bye-bye. I like, to go to the park.